Quando chegamos no Cabeça Dinossauro, assim, é tudo ou nada. A gente queria fazer uma coisa com mais unidade. E no começo, acho que até não era todo mundo que estava afim de fazer uma coisa mais agressiva, mais rock, assim. Mas a gente aos poucos foi se convencendo disso e de que também a gente poderia fazer isso com suficiente diversidade para que ninguém ficasse insatisfeito. Eu acho que no Cabeça a gente conseguiu unir todas essas nossas diferenças positivas, assim, estilos, né, funk, punk rock, reggae. Tudo isso a gente juntou numa linguagem homogênea, assim. A gente começou a ver que tinham ali 10, 11 músicas que formavam um conceito forte, claro e direto. Eles foram trabalhando o repertório e foram percebendo que eles deveriam fazer um disco mais agressivo naquele momento, né, que distoava totalmente do segundo, que era o Televisão, né. Estado de violência, deixem-me pensar. Estado de violência, deixem-me sentir. Estado de violência, deixem-me em paz. Estado de violência foi uma polaroide muito bem montada do que a gente estava enxergando naquele momento. Eu acho que a gente não chegou a perder toda a inocência naquela época, mas parte dela foi embora com esse acontecimento. Tem músicas como o Polícia e o Estado de violência que são respostas diretas, né, ao acontecimento da prisão. Eu gosto muito dela também, porque ela tem uma levada também, um funk, rock, que era uma coisa que o Clash fazia na época, que eu acho que é muito acertado, assim, uma mistura muito bem resolvida de funk com rock, né. Tem aquele riff, como é, de guitarra. Foi meu primeiro show num ginásio grande. Eu tinha 11 ou 12 anos. Eu lembro que um amigo mais velho da rua me levou. E eu falava, nossa, isso é punk rock brasileiro com mais coisas ainda. O Cabeça Dinossauro é o começo da série de coisas brutais que eles fizeram, assim. Tivemos a ideia de chamar o Liminha, porque acreditamos que, assim, com o Liminha a gente conseguiria imprimir na fita o que a gente conseguia fazer no palco. Acho que o Liminha foi decisivo ali pra apostar no som dos titães. Eles não tinham sido muito felizes antes com outros produtores. Eles queriam trabalhar comigo, mas tinha uma certa hostilidade, assim, um negócio meio... E assim, e eles tinham falado mal de mim na imprensa, porque... É, ainda bem que a gente não fez o disco do cara mesmo, porque, sei lá o quê... Dizem que fui eu e o Brito que damos a sua declaração. É, talvez tenha sido, eu não tenho certeza absoluta. É que nessa época a gente viajava um pouco também. Não, a gente não queria soar com essas bandas, soar padronizado, com uma banda produzida pelo Liminha e tal. Fizemos essa merda. Liminha ficou puto, com toda razão. Havia um certo equívoco, talvez, na nossa parte social. O Liminha, há um tipo de produção que não, como dizer, tudo isso besteira. Ele falou, pô, vocês falaram mal de mim, pô. Aí tivemos que pedir desculpa. Merecido que a gente não devia ter falado isso de um cara que foi tão importante pra gente. Bichos, saem dos lixos, paradas, me deixam ver suas patas. Ratos, entrem nos sapatos, do cidadão civilizado. Bichos escrotos era uma música em que o refrão era um palavrão, era aquela coisa de colocar pra fora mesmo a raiva toda. Bichos escrotos e tal, que era uma música já mais antiga. A gente fez ela numa noite que a gente estava bêbado e compondo, passamos a noite em claro, enfim. Bichos escrotos saiam dos esgotos, bichos escrotos venham enfrentar. E a gente foi fazendo essa música, gritando assim, andando no meio da rua. E depois a gente foi parar na porta do Paulo. Aí resolvem me fazer uma serenata, aos berros, né? Bichos, saem dos lixos, baratas, os três, manhã. Aí às seis da manhã a gente foi lá, fomos péssimamente recebidos. Meu nome, meu nome, meu nome. No Bicho do Escoço tem uma coisa interessante também no solo. Eu lembro que na época eu usava um anel grandão, nem sei onde foi parar. Na verdade é quase usando como se fosse um slide. E eu vou passando um anel assim nas cordas e ficou com um efeito legal. As letras, sei lá, igreja, bichos escrotos. Todo mundo adorava cantar aquilo alto. Eu acho que o Titãs foi mais revolucionário, mais punk. A gente fez um disco totalmente da maneira mais empírica e natural possível. Sabíamos que tinham músicas muito fortes nele, mas não sabíamos no que ia dar. A gente fez realmente um disco bastante diferente, um disco ousado. A gente tinha consciência disso. A gente fez um disco muito forte, umopsita de quando. E aí A gente fez um disco encanta. E aí A gente fez um disco alto. A gente fez um discoamis amplificado. A gente fez um disco alto. A gente fez ahli, mas RPG incompleto, uhh. E aí E aí E aí E aí E aí E aí